Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que você esteja bem, sua casa também. Comadre e compadre, sejam bem-vindos. Eu sou a Tamara, do seu canal Tamara Cultura USA. Muito bem-vindos aqui no vídeo de hoje, que hoje é vídeo comadre de recebidos. Eu já estou com uma roupa de recebidos. Olha como... Não, comadre. Essa loja é americana, eu já vou mostrar pra vocês esses looks, mas antes eu quero falar pra vocês se inscrever no canal ou seguir a nossa fanpage, né? Dependendo do lugar que você está assistindo. E fazer parte dessa grande diversão, dos vídeos. Tem muita coisa aqui. A gente faz vídeo de tudo quanto é coisa. E pra você que está chegando, eu falo do sul da Flórida. Mais pertinho de Miami do que de Orlando, né? Pra você que não me conhece. Mas você que já conhece, né? Minhas comadres e meus compadres. Porque sim, eu chamo vocês de comadre e compadre. Então, pra você já saber que aqui o bate-papo é real. É de frente com o Gabi. Não, de frente com o Gabi. Não, né, comadre. É de frente com a comadre. Gente, essa marca aqui é uma marca americana de New York. E nós vamos abrir junto, comadre. Porque eu estava super ansiosa. Eles entraram em contato com a comadre pra mandar um presente. Olha só. É da Ted Blake New York. Eu pude escolher a bolsa que eu queria lá no catálogo deles, comadre. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Tem muita, muita bolsa. Muita bolsa, muita carteira. Tem até bolsa de couro de cobra piton. Eu lembrei da... Lembrei da nossa maravilhosa. Quem falou que tinha uma bota de piton? A Ana Paula Valadão, comadre. Você não assistiu? Ó, veio. Ó, Ted Blake New York. Uma carteira e... Uma bolsa, comadre. Eu escolhi a carteira e a bolsa. E eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos ver? Gente, eu estava tão ansiosa. E o que acontece? Quando chega a caixa, eu não gosto de abrir sem gravar. Porque senão, se eu já abro, eu já vou ter visto. E aí, se eu gravo depois, não é a mesma emoção, sabe? Porque eu vou falar, ah, já vi. Não tem aquela emoção do pá! Pá! Ai, comadre, eu vou rasgar, porque a comadre é... Aqui é bagunçado, mas tem gerência, hein? Ó. Carteira, comadre, uma carteira. Carteira linda, 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 linda. Eu escolhi pelo catálogo, lógico, que eu já vi a foto, né? Não vou mentir pra vocês. Mas olha só, deixa eu pôr pra cá. Tô puladinha a caixa. Olha só o saquinho que vem. Ted Blake New York. A comadre entrou pro High Society, hein? Quem é das antigas já sabe. Olha isso. Gente, que luxo. E o cheiro? Couro? Couro mesmo, comadre. Couro real. Real oficial. Olha que linda. Vem com os papeizinhos. Gente, tem a divisão. Ó, lugar pra colocar cartão. Cartãozinho da C&A, da Mesbla, hein, comadre? Você é na Mesbla? Ah, e no Mapping. Quem ia no Mapping e na Mesbla? Ó, tem lugar pra pro cartão de um lado e do outro. Aqui no meio tem zíper, cartão e documento, né? Aqui tem zíper pra você colocar dinheiro ou talvez moedas. Aqui, ó. Então, essa é a carteira. O que você achou da cor? Combina até com a minha roupa de hoje. Linda a cor, né? É um beijinho. É um beijinho pro nude. Até parece com o meu esmalte, ó. O que você achou, comadre? Comenta aí pra mim. E comenta pra mim da onde que você fala, qual cidade ou estado você fala, ou país. Né? Eu tenho seguidores aqui da Austrália, do Japão, de Portugal. Um beijo pras portuguesas de Portugal que me seguem. As brasileiras que moram também em Portugal. Comenta aí de onde você é. Tem comadre que é de Fortaleza, tem comadre que é de Santa Catarina, de São Paulo, Goiás. Tem de Minas. Tem de todo lugar, gente. Olha só a bolsa. A bolsa eu escolhi de outra cor. Tá vendo? Gente, o cheiro de coisa nova, o cheiro de couro é impressionante. Eu amo. Olha isso, gente. Essa foi a bolsa que eu escolhi. Aqui ela tem um chaveirinho com uma maçã com a marca. Olha lá, ó. Ted Blake, New York. Aqui também tem a marca. Aqui são as etiquetas. Embaixo ela tem, ó, quatro... Quatro ferrinhos, né? Pra ficar mais suspensa a bolsa, não ficar raspando esses cantinhos. Porque com o tempo, esse cantinho, por mais que seja coro legítimo, ele estraga, né? E uma coisa que eu queria falar pra você manter essas coisas de couro, você sabe que eu tenho aqui comigo, comadre, uma carteira que eu vim, né, do Brasil com ela e eu usei muitos anos no Brasil, que ela é de couro de tilápia e ela é da Dumont. Quem conhece essa marca no Brasil? E eu passo hidratante. Hidratante que você tem de corpo, comadre. Põe um pouquinho num papelzinho, num lencinho e passe em toda a bolsa. Porque é couro pra hidratar. Então, aqui, ó, ela tem uma presilinha. Tá vendo? A gente vai abrir. Olha isso, gente. E olha por dentro. Ela é toda em couro, peludinho a parte de dentro. Tá vendo? Olha que lindo. O que eu amei também. Ela tem essas alças. Essa alça, uma alça única, comprida. Pra você colocar a bolsa de lado. E ela tem essas duas também, pra você carregar assim. E aqui dentro, ela é toda aberta. E ela tem esse zíper aqui, pra você colocar uma carteira. Pra você colocar algum documento, né? Alguma coisa mais séria. Você pode colocar. E é bem funda, ó. Tá? Nem vai ver o fundo. Porque ela é grande. E o que eu gostei também dela. Por ela ser grande, ela cabe meu notebook. Né? Quando eu precisar levar... Tem um notebook bem fininho. Quando eu precisar levar pra trabalho, pra tudo. Eu levo... Gente, nessa bolsa. Eu estou encantada. Essa marca é Ted Blake, de New York. Ela tem tudo quanto é bolsa. Gente, eu vou deixar pra vocês também a foto da minha escolha. E tem muitas outras. Eu achei essa daqui uma cor laranja, bem viva. Bem bonita. Ao mesmo tempo que ela é viva, ela não quer aquele tchan, né? Aquele neon. Ela é um laranja mais queimado. Mas o que você achou? Então, é essa carteira. Linda, maravilhosa. E essa bolsa. Você gostou, comadre? Eu amei demais. Principalmente porque eu estava precisando de uma bolsa grande. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu uso mais aquelas bolsas pequenas de lado. Então, eu estava precisando muito de uma bolsa grande. E eu vou arrasar muito com uma bolsa de New York. O que você achou? Espero muito que você tenha gostado. Gente, estou apaixonada. Linda, né? Comadre, entramos para o High Society. Gente, agora, antes que eu me esqueça, eu vou mostrar para vocês os dois looks da Nala. Gente, vocês não têm ideia. Eu sou embaixadora da marca da minha amiga. Ela é minha amiga pessoal. E ela montou um site com roupas aqui nos Estados Unidos. Para qualquer pessoa. Assim como essa bolsa, você pode comprar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Essa marca também. E a Nala, gente, ela vende tudo quanto é roupa que você imaginar. Eu escolhi dois conjuntos. Esse que eu estou e um que eu vou provar para você daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para você direitinho os detalhes desse conjunto. Chiquérrimo, maravilhoso. Estou encantada. Porque a gente vê muito no Brasil usando, né? Essas daqui parece que é fende, tá vendo? Não é fende, comadre. Não estou nesse patamar. Mas, gente, é um conjunto de 35 dólares. O preço muito bom. E sabe o que é melhor? Eu tenho desconto. Pois é, comadre. Você que mora nos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que mora. Compartilha com ela esse vídeo. E fala, fala, olha só essas roupas que baratas. Imagina 35 pontos num conjunto desse. Tenho certeza que você paga mais caro se for no Brasil ou em algum outro lugar, né, comadre. Mas 35 dólares pela calça, pela blusa. E ainda com o cupom da comadre. Que você ganha 11% de desconto. É para acabar, comadre. Nós vamos lá fora. Está um dia lindo. E eu vou mostrar todo esse look para você. Olha aí, comadre. Essa é a roupa. Olha que lindo esse conjunto. Ele tem toda a marquinha Fendi aqui. Olha isso. E tem toda essa daqui também, na perna. Ele é um conjuntinho de moletom. Só que é um moletomzinho bem fininho. Muito fino, muito fresquinho. E eu estou apaixonada. O que você achou da sua comadre? Você gosta? É para você que esse conjunto e o outro também que eu vou deixar fotos para você agora no final do vídeo. Estão com 11% de desconto com o meu código TAMARA11 na NALA. Comadre, eu sou embaixadora de uma marca aqui americana nos Estados Unidos. E olha só, esse mês entrega grátis em todos os Estados Unidos. Uma hora aqui, só pedir que você vai amar. Comadre, estou apaixonada. Beijo, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho